Mulheres que falam sobre feminismo e projeto Leia Mulheres são as minhas duas grandes inspirações feministas no momento. Mulheres que falam sobre feminismo eu tô falando sobre todas nós, né? Sobre todas as meninas maravilhosas que a Eloy e a Risa entrevistaram aqui na Conexão. Especialmente elas duas que são grandes inspirações pra mim, né? E todas nós, todas as amigas que compartilham histórias, que combatem o machismo no dia a dia, primas, colegas de trabalho, enfim, toda mulher que se posiciona e que fala sobre feminismo é inspiração pra mim. A minha inspiração é a Elo, a Elo que me fez ver que eu posso me dizer feminista mesmo que eu não cumpra todas aquelas regrinhas do manual feminista. Hoje eu digo que eu sou uma feminista e eu tô em evolução e foi ela que me fez ver isso. A minha inspiração feminista pra mim é uma ONG aqui de São Paulo, Artemis, que tem conteúdos muito bacanas na página deles do Facebook. A minha inspiração feminista, na verdade, tem sido um hábito, que é o hábito de criar uma visão feminista no meu dia a dia. A gente tem essa construção de um mundo desigual que a gente participa, infelizmente sem nem perceber, e essa desconstrução ela é um pouco difícil. E uma coisa que tem me ajudado é buscar o conhecimento de história de algumas mulheres. E nesse cenário tem um livro que é esse aqui, ó, Mulheres Incríveis. Ele é um livro rasinho, a gente lê numa sentada, mas ele é interessante porque cada página dele é uma mulher incrível. Infelizmente eu não conheci a maioria delas. Então é isso, a minha inspiração feminista tem sido trazer à luz histórias de mulheres que eu consigo projetar a minha realidade e aplicar isso no meu dia a dia. Eu acho que é uma das coisas que mais me motiva a me manifestar sempre que possível e a falar o que eu tô pensando. São as meninas que estão crescendo agora e que no futuro vão transformar em mulheres. E a gente espera que sejam engajadas também, que sejam muito mais empoderadas do que a gente foi quando criança ou quando adolescente, enfim. Ou mesmo agora, acho que essa é uma das minhas grandes inspirações. Frida Kahlo, pela sua história, sua obra, grande artista, maravilhosa e inspiradora. A Clarissa Pinkola Estes, que é psicóloga, autora do livro Mulheres Correm com os Lobos. Eu vou escolher a Sherry Sandberg, porque é a que eu tô utilizando mais frequentemente hoje em dia por causa do meu trabalho. Eu trabalho num campo super masculino e machista. E eu tô utilizando bastante o grupo que nós temos chamado Linian, que é baseado no livro dela, Linian. E tentando empoderar e quebrar um pouco as barreiras que a gente tem ainda hoje. Uma grande inspiração feminista que eu tenho é uma crônica que se chama Uma Questão de Identidade, escrita pela Marta Medeiros. A Marta Medeiros não é nenhuma ativista feminista, mas quando ela escreveu essa crônica em 2007, há 10 anos, ela tratou do assunto que até já foi pauta aqui do Conexão Feminista, que é a tradição das mulheres de adotarem o sobrenome do marido assim que se casam. Enfim, ela jogou essa pauta na cara da sociedade numa época em que não se falava tanto quanto se fala hoje sobre feminismo. E eu achei interessante, porque naquela época fez muito sentido pra mim e continua fazendo até hoje. Basicamente, a crônica fala que o nosso nome é um patrimônio, uma marca registrada, que não merece ser amputada. E que no mínimo é um bom exemplo para os filhos que já nascem sabendo que mãe e pai têm a mesma importância. Mulheres da minha família, as minhas avós, minha mãe e irmã são inspirações feministas pra mim. O livro Feminist Fight Club, que a Eloy indicou aqui na Conexão e um dos Hangouts, é muito inspirador pra mim em relação ao feminismo no ambiente corporativo. E na minha paixão pelo crochê, pelo tricô, pelo feito à mão, as terceilãs, as bordadeiras, são uma inspiração feminista pra mim, porque pra mim fazer a mão, bordar a mão, é um ato de resistência feminista. Eu acho que uma grande mulher inspiradora foi a Florence Nightingale. A Florence, ela é considerada mãe da enfermagem moderna, e ela nasceu no século XIX, numa família aristocrática inglesa. Então, tudo o que se esperava dela é que ela fizesse um bom casamento. Mas a Florence não quis se casar, ela bancou essa decisão. Ela bancou a decisão de cuidar de doença a vida toda. Foi pra Guerra da Crimeia, onde ela fez toda a diferença na sua assistência. Se a gente analisar ela no seu contexto histórico, na época que ela nasceu, ou ela foi uma revolucionária. E outra coisa inspiradora pra mim, a série napolitana Deanna Ferranti, que eu acho que mostra o quanto as mulheres que nasceram ali na década de 40, ou até um pouquinho antes, foram descobrindo o seu papel na sociedade independente dos homens. Mas vai mostrando como o feminismo é um pouco também cotidiano, é das nossas decisões pequenas, não só dos grandes feitos, como a Florence. A gente só tem esse olhar crítico hoje porque essas grandes mulheres fizeram o seu papel antes. E que nós façamos o nosso agora, né? Minha inspiração feminista, na verdade, são duas mulheres. Uma é a Simone Weil, que foi ministra da Saúde aqui na França, e que foi autora da lei que descriminaliza o aborto. Fez um discurso belíssimo diante da Assembleia em 1974, super atual. E uma frase bem marcante é que ela fala que ela está diante de uma Assembleia composta majoritariamente de homens, pedindo pra legislação em torno do direito do corpo da mulher ser flexibilizada. E a outra é a minha bisavozinha materna, nos idos dos anos 40, civil viúva, e foi encarar estudo e trabalhar pra sustentar sozinha os cinco filhos. E o projeto Leia Mulheres eu conheci no ano passado. Ele incentiva a leitura de livros escritos por mulheres, e eu comecei a participar dos encontros do grupo de Curitiba. Eu continuo lendo os livros propostos pelas meninas, e tenho aprendido muito, porque elas... A gente cada mês lê um livro completamente diferente, com uma temática feminista diferente, escrito por uma autora com um background completamente distinto, e isso ajuda a gente a entender melhor o feminismo, né? Legenda Adriana Zanotto